E aí, tudo bom? Vou fazer um vlog hoje, tô muito feliz porque eu adoro fazer vlog, acho muito divertido E hoje eu vou ficar aqui em casa, vou dar uma arrumada na casa, fazer um almocinho E depois eu vou lá passar a tarde na casa da minha mãe, e vocês vão junto comigo E o mozo, o que o mozo tá fazendo? E eu vou separar minha roupa pra sair Vai sair? É, eu vou sair Vai aonde? Vou no centro, dar uma jogadinha Vai dar uma jogadinha? E eu que lute, né? Não, esse é a budinha, vou entregar os pedidos Tá bom Vamos atrás, hein, gente, vamos atrás Eu tô ouvindo Um barulho Tô ouvindo um barulho Que acho que está vindo daqui Hummm Olha só Tá se mexendo a casinha do Murilo O que será que tem dentro dessa casinha? Eu vou chegar mais perto pra ver O que será que tem dentro dessa casinha? Ah, achei você Tchau, tchau E aí 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Agora E aí E aí E aí E aí E aí Olha só E aí Tchau. Agora a lava-louça está lavando Ainda faltam 55 minutos para acabar o ciclo E eu tenho que esperar terminar Para poder sair para a casa da minha mãe Porque a minha torneira está vazando Eu tenho que desligar ela E a gente está aí Não precisa vazar o restante da tarde todinha E aí para não chegar lá de maior banana Eu vou fazer um bolo E vou fazer na patedeira bem rapidinho Porque precisa dar uma agilizada Eu vou fazer na patedeira bem rapidinho E aí E aí Eu vou fazer na patedeira bem rapidinho Eu vou fazer na patedeira bem rapidinho Eu vou fazer na patedeira bem rapidinho Eu cheguei aqui na casa de mãe Estou aqui para mostrar para vocês a galera agora Olá Tia Sofia Olá Tia Sofia está linda aqui Tudo bem O que você está fazendo Tia Sofia? Você está na louça né Coisa boa né É maravilhoso Entendi A gente percebe que ela está muito contente Com os afazeres domésticos né Ela é muito a minha cara Ela é muito a minha cara É muito igualzinho Agora que em breve Você vai ter um canal de dicas de limpeza E utilização Será assim? Não A mamãezinha Né? Sim Oi Tudo bem? Tudo bom Tudo bom Mamãe já apareceu aqui muitas vezes né mamãe? Sim Sou praticamente a Oscar de atriz quadruzante Muito bem Essa aqui é a minha vovó Dona Lélia Vovodinha querida Falou para a galera Oi gente Vai para o mundo inteiro vó Depois eu vou na televisão para você assistir E o tio Pei está aqui Junto com o Nene Né mu? Você está fazendo Meu amor Você está fazendo Aqui agora no café da tarde Olha que mesa deliciosa Tá gostoso vovó? Muito Tá mais delícia Como assim Oi meu amor Você pegou o canivete? Espera aí Olha só Esse canivete está aí Nossa senhora Ele evoluiu muito Um pouco Muito vó Eu não estava no Eu estava falando tudo Você quer bolo? Qual bolo que você quer? Ele estava comendo esse aqui Você quer bolo de chocolate? Esse aqui Bolo de chocolate? Olha que delícia Olha que delícia o bolo do Neném Papá? Papá Papá O garfo da bisa É É o garfo da bisa Está gostoso Com licença Tá bom? Hum Tá bom né? Hum Tá bom Mu? Tá bom? Fala Não sei Ainda não tenho nem tudo Bolo bom Subiu o cheiro No bom Que delícia Hum Então gente Esse foi o vlog O dia que Enchido o bucho Na casa da minha mãe Um beijo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Tchau